Minutos para a sua fala. Boa tarde a todos, deputados, assessores, todos que estão aqui também nos assistindo na TV Alesp. Bom, a deputada Janaína falou sobre uma carta que ela leu, e eu vou ler também, falando de hormonização de crianças. E eles falam sobre o meu projeto. O meu grande medo, senhores, é simples, deputada Janaína. Além de eu achar uma atrocidade fazer isso com crianças, um absurdo, um abuso, porque elas não têm o direito de escolher isso, é que nós vivemos num país tão sério que o que me preocupa é de estarem fazendo com as crianças uma fábrica de atletas. É até triste a gente falar isso, mas tem muita gente querendo ganhar dinheiro com tudo. E o brasileiro se aproveita muito dessas coisas. Então, eu tenho uma grande preocupação que essas crianças estão fazendo o tratamento hormonal para se tornar em atletas geneticamente modificados. E isso é muito, muito, muito preocupante. Mais uma vez, eu venho aqui nessa tribuna a falar do 346 do nosso projeto e queria deixar uma coisa mais clara ainda para as pessoas entenderem. Esse artigo, lembrando que não é estudo, deputada Janaína, é um artigo da Joana Réper, que é uma médica trans. É simples. Eu posso fazer um artigo, a senhora pode fazer, qualquer pessoa pode fazer um artigo. E ela fez um artigo, não é estudo, com quatro atletas trans do atletismo, não foi de qualquer outro esporte do atletismo. E o incrível que pareça, deputada Janaína, que eu não sabia, eu tive a informação, que esse estudo, ele não foi fisiológico, biológico, ele não foi genético, foi um estudo, preste muita atenção, comportamental. Estudo de comportamento. Porque a pessoa era trans e competia, então vamos saber qual é o comportamento dela, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de competição, aonde tem a diferença na genética, na fisiologia, na biologia e na anatomia. Como é que se faz um estudo com quatro pessoas de comportamento para o esporte? Meu Deus do céu, isso é o cúmulo do absurdo. Querer fazer um estudo comportamental para esportistas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando de corpo, de físico, de biologia, de fisiologia. E quando se fala dos 10 nanomols para cada litro de sangue, é totalmente errado, eu vou dizer o porquê. Não sei se vocês sabiam, mas os glóbulos vermelhos do homem são bem maiores do que a mulher, isso é biológico, todo mundo sabe. E o que é que os glóbulos vermelhos fazem? Eles levam mais oxigenação para o corpo, por isso que o homem tem mais força, tem mais fôlego do que a mulher, porque eles têm mais glóbulos vermelhos no seu sangue. Então mesmo que se baixe os nanomols, mesmo que se baixa a testosterona, este homem, biologicamente falando, pode ser uma mulher de identidade, mas eu estou falando do biológico, do genético. biologicamente falando, se tirar o sangue de uma trans e de uma mulher normal, que eu chamo, dizem cis, mas não concordo comigo, para mim homem, homem, mulher, mulher. De uma mulher e uma trans, sabe o que vai acontecer? O nanomols vai estar mais baixo da testosterona, mas os glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela oxigenação no corpo, vão dar maior da trans, porque biologicamente é homem. Então, meu Deus do céu, a gente não está considerando a genética, a anatomia, porque os atletas, os atletas, homens e mulheres, têm diferença de disparidade. É simples assim. Eu acredito que nenhum de vocês já viram algum homem fazer uma disputa em barra simétrica. Sabe aquela barra ali, olímpica, que a mulher pula lá e tal? Sabe por quê? Porque, anatomicamente, o corpo do homem, o tronco do homem, ele é menor e as pernas maiores. Ou seja, o homem não tem tanto equilíbrio como a mulher. Por isso que não pode disputar as barras simétricas. É simples assim. A mulher, ela tem o tronco, o tronco mais alongado e as pernas menores. O centro de gravidade da mulher é para baixo. Ela tem mais equilíbrio. É por isso que ela participa das barras assimétricas. E o homem não pode participar. Agora, imagina agora os homens dizerem não, é injusto. Eu quero participar das barras assimétricas porque eu não posso participar das barras assimétricas agora. Eu quero competir nas Olimpíadas assimétricas. Mas você é homem. A sua genética é diferente. A sua anatomia é diferente, meu Deus do céu. Será que a gente tem que desenhar essa coisa aqui? Então, ficam falando de um estudo que é inconclusivo. Estudo não, desculpe. Um artigo que é inconclusivo e se despreza a genética, se despreza a biologia, se joga fora todos os glóbulos vermelhos que o homem desenvolve, pega tudo isso por causa de uma ideologia, de uma ideologia, e dá, descarga e joga tudo. Acaba com tudo. Bom, e só para a gente encerrar, eu quero que vocês pensem nisso. é questão de justiça, meu Deus do céu. Isso não é questão de preconceito. Isso é questão de justiça no esporte, de direito adquirido das mulheres. A gente vê aqui gente feminista. Ah, sou feminista. Um brinco desse também é aqui. Porque eu sou feminista, sou feminista. E não defendo o direito das mulheres, pô? Feminista que não defende as mulheres? Mais de 50 anos as mulheres, 50 anos as mulheres ficaram sem competir na Olimpíada. tiveram o direito adquirido de competir na Olimpíada. Aí vem agora o atleta trans que biologicamente é homem e toma o lugar dela. E não vejo nenhuma feminista subindo aqui dizendo, não, vou defender o direito das mulheres. Porque é direito adquirido. É incrível. A Janaína faz. Desculpa, deputada. A senhora sobe para falar. E a senhora não se identifica como feminista. Nunca vi. Ah, é? Então pronto. Parabéns. Desculpa. Parabéns para a feminista Janaína Pascoal. Porque eu vejo outras aqui subindo. É uma boca desse tamanho. Vamos em frente. Não vamos recuar. Não vamos recuar. Não recue não, minha filha. Mas defenda as mulheres, por favor. Defenda o que você está dizendo que vai defender. Porque as mulheres, mais uma vez, Janaína, mais uma vez, as mulheres estão perdendo espaço. E isso é inaceitável. E eu estou junto com a senhora, tá? Grande feminista que está defendendo as mulheres. Então você que é feminista e defende a bandeira do feminismo, vamos defender as mulheres, tá bom? Porque é direito adquirido. E estão tirando direito delas por causa de pessoas que não têm base nenhuma científica no esporte. Torna a dizer. Questão de justiça. Obrigado a todos.